Mata, mata, sorte! Nossa, que mentira! Que diabo, caralho! Pra matar em cima, velho. O Wilson começou atirando no pé dele. Não, ele atirou antes do pé dele. Adega, adega, galera. Chupa, caralho! Boa, Wilson, você é o cara, velho. Pega a Bandit. O Wilson salvou uma rodada, mano. Isso aí, Wilson. Fala aí que eu tô embrazado hoje. Tá embrazado, Wilson. Mirou no chão e matou no headshot. Mirou no chão e terminou no headshot. Ele começou quase no refém, pra falar a verdade. Não, ele começou no pé do Wilton mesmo. Ele começou no próprio pé, mano. Ele começou no próprio pé. Isso aí, Wilson. Isso aí. Tem que reforçar a garagem. Peraí, 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 peraí. Já reforçamos, já. Já? Já. Eu não tenho mais reforço. Mas tinha que pôr um ali, ó. Ó, mano. Masca aí que eu coloco lá. Eu tenho também. Aí, ó. Do lado do refém ali, ó. Estão tudo aberto, esse povo aqui. Cadê, Wilton? Destrói aí os carrinhos. Um vim de Froth? Só que eu coloco. Onde é que é? O Froth pode marotar aqui atrás, ó. A Froth pode sair e marotar ali atrás, ó. Ah, eu queria... Deixa eu sair, vocês fecharem tudo. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Fecha essa não, fecha essa não. Mas fecha o que é Froth, cara. Cuidado aí, Wilton, que tá vindo o carrinho daí. Fabiano, deixa essa aberta. Eu tenho a Froth aí, pô. Ah, então beleza. Solicou um buraquinho aqui. Boa, Wilton. Colocou ali. Caralho de jeito dessa garagem aí, véi. Ó, é o seguinte, ó. Quem tem duas aí, Wilton, chega aí. Eu, 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 eu. Cheguei, 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 cheguei. Aqui, caralho. Aqui, ó. Ah, deixa quieto, vai. Eu sou o Fabiano. Fala o que você quer, Fininho. Eu quero abrir a porra do buraco. Abra, 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 abra. Não, mas eu já abri, eu já abri, eu já abri, eu já abri, eu já abri. Ih, tô entrando por aqui, ó. Galera, é o seguinte, ó. Ponta aí, Fina, ponta aí, Fina. Aqui, no refém. Sai, Binho, cuidado, Binho. Ai, caralho, quase, velho. Abriram aqui também, Binho. Cuidado, Binho. Pega minhas costas aí, Fininho. Lixo. Pegou? Peguei. Faltou mute, mano. Caralho, viu? Ó o drone. O cara tá por aí, hein? O cara tá por aí, Binho. Meu Deus, tá doendo, velho. Não, já matou aqui, já. Não, mas pode ter outro, hein? Não, já dei a volta, já, pô. Já ganhamos, caralho. Ficou foda. Eu não fiz nada nessa tela. Vou pôr uma parede aqui, ó. Pode dizer que eu fiz alguma coisa, ó. Vou ganhar cinco pontos, ó. Boa. Sou foda, hein? Ai, caralho. Pegaram o Wilson. Ó o Blitz aqui, ó. Ó o Blitz, ó o Blitz, ó o Blitz. Puta, o Blitz é foda, hein? Aonde? Aonde, Wilson? Aonde eu morri? Lá em cima, pô. Na caveirinha. O Hélito vai pegar. O Hélito vai pegar. Ah, caralho. Calma aí, calma aí, Fabiano. Calma aí, Fabiano. Deixa eu pegar pelas costas, Fabiano. Deixa ele descer e a gente pega ele pelas costas. Não, Fabiano. Joga o seu contra nele. Foda-se. Tô no lag, tô no lag. Poxa, precisa voltar alguém pra pegar o refém, viu? Ah, droga. Mas o C4 não explodiu, mano. Caralho. Vamos deixar um só levar não, meu. Porra. Ele tá com um restiço de vida só, mano. Eu e ele. Caralho, vou camperar, filho da puta. Tem que ser filho da puta. Agora ele vem que eu fiz besteira. Ele vai usar carrinho e vai me foder, aquele filho da puta. Não, tem um minuto, velho. Se você ver o carrinho dele, você sai correndo e mata ele, né? Aí, ó. Aparece mais a cabeça aí, Fino. Calma, mano. Ah, a gente não sabia que eu tava aqui, mano. Fabiano, nas costas. Matou, Fino. Matou, boa. Boa, Fino. Caralho, ganhei troféu, mano. Porra. O que? Ganhei troféu, mano. Na cagada. Não, não foi cagada, vai se foder, caralho. Eu não consegui estragar, velho. Para de ser chato, velho. Ó. Ai, caralho. Eu tô ali pra caralho, velho. Eu dei um tiro de 13 nele, mano. De 13? Caralho, da hora essa arma, como é que pega? Não, é a arma do Wilton, cara. É a arma dele, é o Wilton 13. Ai, caraca. É que eu li a porra do Wilton 13 aqui, mano. Vocês não sabem o meu nome. Fabiano, os caras colocam o meu nome errado na camisa, velho. Vai tomar no cu. Wilton. 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 Quero ganhar uma camisa de ti chamada Wilton. Caralho, meu tio. Só que a gente não dá nem para fazer um rolo com essa camisa, hein, mano. Para achar um mundo feliz aí. Mano, eu grava muito boa, velho. Apesar que nós achamos o Wilton Clay lá, né, velho. Podíamos acionar ele. Opa. Lá na sala de vinho, ó. Na sala de vinho, ó. Na sala do Wilton. Quem tá, Fabiano? Ai, caralho. Ai, caralho. Ó, eu nunca joguei com esse cara aqui, viu? Alguém olha meu drone lá. Ah, o cara me pegou também. 5 segundos para inserção. É bom? Ô, Fino. Oi. Qual que é o esquema do... Desse maluco que eu tô aqui? O cara novo. O Bucky? É. Caralho, você nunca jogou com o cara e já vai jogar ranqueada com ele, mano. Alguém olha meu drone lá. Alguém olha meu drone. Alguém olha meu drone. Tem zoeira. Tem zoeira. Ah, tô vendo. Tá lá em cima, ó. Só tem 3. Ah, o esquema dele você pode usar o A12. Se você apertar o R1, ele muda para A12. Esse é o esquema. Ó. Não tem ninguém aqui, hein? Cadê o Thermite? Ah. Tá aqui. Pô. Só um... 3. Alta. Espera aí. Wilton, só não morre, por favor, cara. Tem mais eu que caindo. É capaz de eu morrer porque eu falei isso. É. Sempre assim. É. Deixa eu... Deixa eu usar o carrinho. Espera aí. Só fica de olho... Wilton, você tá olhando... Ah, não tá mais. Eu volto, caralho. Não, 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 não. Deixa, deixa. Eu me escondo aqui, ó. Ah, quer pra jogar um carrinho? Eu jogo. Não, não. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Já joguei. Ah, caralho. Buraquinho. 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 E eu quase atirei ainda e ia matar o refém. Ah, caralho. Olha. Um tiro só de 12 me mata, velho. Estou um lixo. Se o meu King deixar eu jogar, cara, eu não vou cair, tá? Saiu. Eu vou abrir ali, ó. Eu dou um passo pra frente e quatro pra trás. Deixa eu marcar os caras pra vocês aqui, né? Só tem um, hein, galera. Tá atrás do refém ali, ó. É? Ali lá, ó. Olha ali, ó. Marquei, ó. Olha aí, na frente do refém. Nossa, acertava o refém. Nossa, calma, galera. Calma, galera. Quem que tá aí? Aí, o Sininho. Vai, Walton. Você pega ele. Ele tá aí, Walton. Aliados eliminaram as forças inimigas. Nossa, eu passei no... Eu ia cair no Capco. Ainda bem que o Wilton matou o cara antes. Foi o Wellington. Chupa, Wilton. Ah, vai se foder, ó. Brilhei na outra. Deixa eu passar esses dois aí. Ó, é o seguinte, ó. Cozinha, cozinha, cozinha. Ó, cozinha tem aquelas lenha lá que os caras podem pegar de fora. Não, não tem problema. A gente fica esperto de não ficar ali exposto. Dois tiros, cara massa. Eu brilhei, velho. Tá... Beija meu ombro. Aqui, ó. Beija meu ombro. São Paulino mesmo, velho. Beija meu ombro. São Paulino mesmo, cara. Fortifique a cena. Eu brilhei, foi foda. Coloca proteção aqui, né? Ô, Wilton. Ô, Wellington. Não, Wellington. Não, Wellington. Não protege aí, não. Ah, não. Melhor proteger. Melhor, melhor. Melhor, melhor. Desculpa aí. Lógico. Caralho. Negado, eu vou marotar. Porque... Eu também vou marotar, também. Ó, não tô fazendo nada de bom. Certo? Eu não tô fazendo nada de bom. Então... Ó, tem carrinho aí. Pega o carrinho. Aonde? Tá vendo carrinho aí? 5 segundos. Eu escutei barulho. Tô colocando os mute aqui, eu não vi. Cadê carrinho? Nossa, tem um monte de nega aqui em cima, velho. Eu tô... O inimigo tem a localização do refém. Sobrou reforço aí? Tem um alçapão... Não, não tem o alçapão não. Não tem? Ih, só tem um blitz, hein. Matei ele. Ai, caralho, velho. O dia que a gente tiver uma internet decente, mano, eu não consigo jogar essa porra legal. Sem ter raiva. Tem gente lá na sala principal, lá que destruiu a câmera. Então eles vão entrar... Por ali, ó. Uma galera vai entrar por ali. Uma galera, tem dois... Ué, Wilton, eu acho que eu vou abrir aquela porta aí, mano. Tem nem nenhum de marcado ali? Onde apontado? Só... Só abre... Fino, só abre se... Se eles entrarem, né? Se eles entrarem. Ó, porque tem ó, tem essa avenida aqui. Ó, morri pro blitz, cara. Ele tá na porta principal, mano. Que caralho, puta. Ainda resta com um agente único vivo. Só tem um, só tem um blitz. Na porta principal. Ele entrou por aí, Fabinho. Aí, Binho. Aí, Binho. Ah, agora morri. Fudeu, Binho. Já era. Ah, Binho. Caralho. Ele vai entrar por aqui, então, ó. O Fabiano, olha pra mim. Ele vai entrar por aqui, né? Olha aí, pera aí. É, Binho. É, Binho. Tá, tá subindo o andar. Só fica esperto com o sapão. Ele subiu aí, ô, Wilton. Ele vai tentar entrar pelo sapão, ó. Ele deve ter caído no sapão ali. Caralho, eu não tô matando ninguém, mano. Arceando inimigos, cara, não tá arrependo? Não. Mano, fica de olho nesse refém aí, velho. Só tem um blitz, cara. Fecha a porta, você pode escutar Seu esquema era T, não é uma armadilha da Froth? Não, não fecha não, Wilton Não, não vou fechar Eu ia fechar Fecha a frente então Não, fecha também não Ei, olha as câmeras, caralho Calma, calma, quem morreu olha as câmeras Ali, 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 é Wellington A ponta... Olha aí, Wellington, olha aí Sobe, Wellington, sobe Ah, mano, esse cara tá de zoeira Lá na escada, velho Onde eu morri, o Wellington Galera, deixa ele vir, Wilton, volta Volta, Wilton Volta, Wilton, que ele vai te pegar Olha aí, Wilton Pera aí, Wilton, ele tá indo aí Ele vai te pegar, Wilton Atira, atira Oh, mano, vocês tão de zoeira comigo Não pode ser brincadeira, velho Não pode, na moral Na moral, tá igual a outra A caralho tá rodada lá com a porra do Glass Matando todo mundo, mano Olha ali Joga granada, filho Joga granada Eu só joguei bomba nessa porra Eu só joguei bomba nessa porra Eu não dei um tiro, velho Não, eu não matei ninguém Eu cortei o pessoal do islâmico Foi tudo na bomba Matei pra carai, velho Mano, eu não ganhei um rank Também não Achei ruim O meu rank tá bugado Tem que ganhar 10 partidas seguidas Calma Calma Tchau Tchau